Desde que os super-heróis foram criados lá em 38 com o Superman, eles sempre fizeram muito e muito sucesso. E assim não era de se espantar que eles logo chegassem aos videogames, uma nova mídia que estava se popularizando entre os jovens. A Marvel e a DC entraram nessa de cabeça, e outras editoras também entrariam, como foi o caso da Valiant Comics. Nessa época, tivemos vários e vários jogos horrorosos, mas olha, algo que não era muito comum era que o jogo não visse a luz do dia, já que naquela época, postar um jogo de super-herói era sinônimo do dinheiro, não importava se o jogo era bom ou não. Assim, a Valiant Comics decidiu entrar nessa jogada de um jeito diferente, chamando Aklan, uma desenvolvedora muito famosa, para começar a fazer os seus jogos. E Aklan começaria lançando o jogo Axel Manowar e Homem de Ferro, um crossover entre os heróis da Marvel e da Valiant Comics, e deu muito, mas muito certo. E assim eles começaram a desenvolver outro título no ano seguinte, o jogo do Bloodshot, que se basearia em uma nova fase do personagem, apresentada na revista Bloodshot Vol. 2, estrelada no mesmo ano. Nessa nova série de revistas, o Bloodshot era muito mais brutal, tendo várias cenas que ele tomava tiro e enfrentava nefastos inimigos, como por exemplo, o esquadrão conhecido como Shinsal. Logo, e perceberam que aquele público não seria mais o público infantil, pois o tom da revista adulto Bloodshot estavam muito mais sombrias, muito mais para adultos, e naquela época, o maior nicho de pessoas que comprava videogames eram as crianças. Assim, para não perder o seu trabalho e jogar tudo o que já se tinha desenvolvido no lixo, eles decidiram pegar o jogo do Bloodshot e reformular. Usaram algumas fases, a estrutura, animações de personagens, mecânicas de tiro, mecânicas de combate, para pegar outro personagem da Valiant e criar um jogo de videogame, o jogo do Shadow Man. O jogo do Shadow Man é um grande sucesso entre os fãs do Nintendo 64, e foi uma escolha muito bem feita. Ele consegue pegar o personagem andando no mundo dos vivos e andando no mundo dos mortos de uma forma muito legal. Então, se você analisar, valeu muito a pena eles cancelarem o jogo do Bloodshot e criarem o jogo do Shadow Man, até porque eles pegaram um personagem que era muito popular e popularizaram ainda mais. E até hoje em dia, o Shadow Man é um dos heróis mais famosos da Valiant Comics. As fases, o cenário e a ambientação do jogo do Shadow Man ficaram muito legais. E até hoje, eu gostaria de saber como teria ficado o jogo do Bloodshot. Mas pelo menos, como foi a própria clan que criou o jogo, um design de personagem eles não conseguiram reaproveitar, que era o design do Bloodshot. E assim, eles decidiram inserir o Bloodshot dentro do jogo do Shadow Man, nas versões para Nintendo 64 e para Dreamcast. Pra ativar o Bloodshot no jogo é muito fácil. Você vai ter que chegar no Templo do Sangue e vai ter que entrar em uma pequena salinha de tesouros. E lá, ao abrir um baú, o tesouro vai ser ativado, e você vai acabar ganhando o cheat para utilizar o Bloodshot no jogo. Assim, utilizando um código, você poderia jogar com o nosso Cavaleiro Branco da Valiant Comics. E querendo ou não, agora você poderia zerar o jogo diversas vezes, utilizando o Herói. É uma pena que quando eles pegaram o jogo e lançaram para o PC anos depois, eles acabaram retirando o Bloodshot do código base do jogo. E assim, hoje em dia, não é mais possível jogar com o Bloodshot. Mas e você, jovem herói? Gostaria de ter jogado esse jogo do Bloodshot? Acharia que teria sido muito legal? Comenta aqui embaixo. Pra mais vídeos, se inscreva em nosso canal. E se torne você também um Herói de hoje! E se torne você também um Herói de hoje!